Ela disse que foi maltratada pelo senhor na Blitz, e aí a gente vai ouvir com ela, conversar com ela ao vivo, tá? Se eu lembrar, eu peço desculpa. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com Candice Figueiredo. Conhece esse ouvinte? Ai, minha linda, conheço minha mulher. Candice, o que você tem pra falar aí do nosso Capitão Stevenson? Olha, eu só tenho que dizer que a cada dia eu admiro demais, e amo demais, esse meu Capitão. Porque ele é uma pessoa de coragem, uma pessoa de fibra, inteligentíssimo, uma pessoa honesta, de caráter. Eu posso dizer com firmeza que, no amor, você é uma pessoa, você é o tipo de pessoa que o mundo precisa. Porque a gente precisa acreditar que a gente pode construir um mundo melhor. E você faz isso. Candice. É, também queria dizer que admiro demais ele como marido, como ele cuida da nossa relação, ele cuida de mim. Então, isso é fantástico, né? E quero dizer que a gente não tá junto por acaso. Ele sabe disso. E eu espero que a nossa relação dure para sempre. É isso que eu quero te dizer. E agora, Capitão, aqui. É, Candice, ele tá aqui emocionado. Emocionado. E morreu, cheio de água, cheio de lágrima. Vai ter uma sensima, gente. O Tais, esse enorme homem é ter um abraço. Candice, não revela, Candice. São anos e anos tentando construir essa imagem. Tá aí o lado do Capitão Stevenson que as pessoas estão conhecendo hoje pela primeira vez aqui no Jornal da Noite. E aí, Capitão, o que é que você vai dizer para o seu amor, Candice Figueiredo? É, surpresa, essa boa surpresa mesmo. Esperava não, filho. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. É o que eu não gosto de me expor, né? Me expor. Tá certo, mas é por um bom motivo. Por me emocionar aqui, me mostrar, mostrar o outro lado, né? Da truculência que eu não tenho. Tá bom, filha? Dizer que você foi, você sabe o que tem na minha vida, né? O que você participa da minha vida. A mudança que você fez na minha vida. Eu digo isso porque ela me ensinou a ser, acho que, a pessoa que eu sou hoje. Porque antes eu lidava com situações que eu não precisava falar, não precisava ter política, não precisava ter que comentar. E hoje ela me regra mais, ela toma cuidado com esse tipo de fala, toma cuidado com isso. E, na verdade, eu acho que esse amuto, esse mutualismo entre as pessoas, o que significa o amor, né? Na verdade, as pessoas perguntam, ah, traduz o que é o amor, traduz, dá um conceito de amor. Acho que o amor é a reunião de todos os sentimentos em um só. E um só, que é essa tradução, né? No caso, quando eu vi sua voz, eu me emocionei, isso é amor. Então, disse, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigado pela disponibilidade. Um beijo grande, feliz dia dos namorados. Então, amor, faz isso, viu? Porque eu não me exponho, não. Eu sei, eu sei. Mais amor é isso, mais amor é isso. Valeu demais. Obrigada. Beijão, crente, quer reclamar sempre. Já dava, olha. Te peguei. Te peguei. Mas já dava. Nunca passei por isso. Eu já não pensei com o Capitão Stinson agora, o que ele faz com muita gente que é pego de surpresa. Surpreendeu, surpreendeu. E não sabe o que fazer. Mas em relação a Blitz, Thais, eu já fui surpreendido com amigos meus, pego em Blitz. Mas eu me emocionei. E como é que você faz com amigos? Tratei igual a todas as outras pessoas. Amigo, você tá errado e ponto. É, polícia. Já que você é meu amigo, fica quieto, por favor. Me ajuda. Já aconteceu de pegar primo da minha, aqui, em relação a minha família mesmo, né? Primos meus. E eles saberem como é que é a minha postura, como é que é a minha atitude. Eu não vou favorecer uma só pessoa em detrimento de 60, 70 ou de 5 mil que já passaram antes dele. Eu acho que o nosso trabalho só é, como eu tava dizendo, Juliana, só é atrativo, porque ele respeita alguns princípios administrativos, né? Publicidade, moralidade. Acho que a ética, hoje a gente tá com uma crise ética tão grande que eu e minha equipe se destaca dentro de uma unidade militar, dentro de uma unidade, vamos dizer, corporativista e pública, por fazer uma coisa que é natural. A sua equipe é formada por policiais militares e também por pessoas do Detran? Não, só policiais militares. Antes o Adriano saía, ele participava das blitz, mas com risco dele. É riscado. Mas quem é, desculpa? Do Detran. Do Detran. É, o ex-coordenador. É difícil. Se os três quiserem participar de uma blitz, eu vou dizer o risco que corre, eu vou dizer, cada um tem que ser responsável. Eu não posso prestar segurança 24 horas se eu tenho que ter um trabalho a ser realizado, entendeu? Então os militares sabem distinguir isso. Então, voltando só, é interessante esse aspecto que o trabalho feito chama essa atenção. Não era pra chamar essa atenção, era pra ser comum. Então, se as pessoas que se chateiam com a minha aparição, por eu estar aqui falando com vocês agora, faz o seguinte, se todo mundo fizer certo, se todo mundo fizer a sua parte, fizer correto, eu desapareço. Porque eu não vou ter problema pra resolver. Vamos lá, dentro da questão da embriaguez e da direção. Se todo mundo fizer a coisa certa, eu vou fazer uma blitz toda noite, não vou prender ninguém, não vou tirar a carteira de ninguém, não vou fazer nada, vai acontecer o quê? O noticiário não vai noticiar nada. Eu não vou ter aqui. Agora as pessoas são erradas, as pessoas não fazem nada certo, aí depois vão fazer manifestação, colocar a camisa, alguma coisa, querendo que o poder público faça a coisa certa. Eu acho que tem que começar primeiro por ela. Se ela fizer a coisa certa, ela exige das outras pessoas o certo também. Se ela não faz a parte dela, não exige das outras coisas que ela não pode fazer. Exatamente. Quem bebe mais, capitão? Homem ou mulher? Depende do evento. Depende do evento, depende do evento. Se for um evento assim, voltado mais para o sexo feminino, que tipo? Tenente, mas tem evento só para o sexo feminino? Tem. Tem umas festas que atraem muito mais. O open bar, toda festa que tiver open bar, certeza tem que ter lei cível lá. Porque o open bar já é um atrativo para consumo desenfreado de bebida. Quer ver outra só? As pessoas acham que tem que beber até pagar o que valeu em crédito. Se eu sempre perguntar assim, oi, Tenente, um conselho para os filhos de namorado, gente, aproveita o namorado, aproveita o álcool, não. Aproveita a namorada, aproveita o vinho, não. Sabe por quê? Você vai ficar inconsciente. E o ser humano levou tanto tempo para chegar a esse nível de consciência, de racionalidade, de educação, de cultura, para perder em goles e álcool? Eu acho que não. Eu acho que deveria ter mais raciocínio. Olha, e fala para o capitão que paiinho... Ah, é tu, não é? É, é ele que está mandando. Paiinho, pai de pele, que o Edson Nobre está na cachaçaria da Uca do Tubarão em São Miguel do Gostoso. Mandou cumprimentos ao seu comando. Ele esteve com o capitão um dia desse em Gostoso. O Edson, o seu pai, eu conheci lá, eu conheci. E é de outra cachaçaria? É ele? É, mas ele estava a pé. Ele estava caminhando, ele estava caminhando. Você não fez a opinião assim, não. É, ele estava caminhando. Quando eles têm a destilaria lá, eu falei... Mas, só lembrando, eu disse que ia voltar lá. Eu vou voltar lá, porque eu vi muita irregularidade em São Miguel do Gostoso. Lá andam muito sem capacete. Exatamente. Mas você é a raiva da moda, agora as pessoas acham que podem tudo. Podem tudo, muita liberdade. Mas não pode. Exato, você falou a palavra certa. Liberdade é o que estraga na sociedade. É liberdade demais. Eu acho que é muita gente com muitos direitos e os seus deveres ninguém lembra. Deixa eu falar uma coisa que eu me lembrei de uma piada de internet que diz assim... O negócio de lei seca está tão complicado que eu estava indo para o meu quarto, peguei uma blitz no corredor. Eu tenho um meme, né? Não, e tem uma com o nome dele. Na época, fiquei com medo de encontrar o Tenente Stevenson. No corredor, né? Eu estava vendo isso. Capitão Stevenson, você bebe? É, de vez em quando. Aonde você bebe? Dentro de casa. E é uma coisa pouca para não perder o raciocínio, como eu disse, para não perder a consciência. Acho que é o social. Qual é o meu social? Se eu tomar uma long neck hoje de cerveja, eu fico bêbado. Homem fraco. É, estou fraco. Um desse tamanho fraco. Mas eu sou fraco. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que encerrar o programa três minutos antes hoje. É, mas está tranquilo. Ainda tem dois minutos. Então vai, Taísa Galvão. Eu já perguntei muito. Você já ofereceu dinheiro, Capitão? Já ofereceram dinheiro? Já, já carro, já ofereceram carro. Mas as pessoas que oferecem dinheiro, normalmente são as pessoas que já vieram no nível de educação, altamente corrompidas, né? Ele vai chegar a um nível desse de oferecer dinheiro, é porque tem uma cultura por trás disso tudo. Que as pessoas tenham a cultura de que você passa numa blitz ou passa no... Que às vezes você está no celular, as pessoas param, tome dinheiro. Uma vez a TV Globo flagrou aqui na Via Costeira, oferecendo dinheiro, isso virou assunto racional. O cara estava pedindo dinheiro, na realidade, era o cara pedindo dinheiro. Foi, foi. 15 reais. O guarda. 15 reais, exatamente. Mas é o que eu estava dizendo. Já está oferecendo dinheiro, o carro? Já, mas é o que eu estava falando. É melhor ser conhecido por uma coisa rígida, certa, que está cumprindo a lei, ou por estar pedindo 15 reais. Ah, mas a teoria dos 15 reais, são milhares de carros que estão passando aqui. De 15 em 15, eu fico com um milhão de reais. E o 15 é tão feio quanto um milhão, né? É, mas o mais feio ainda é você jogar uma instituição no lixo. A imagem da polícia militar. Eu acho que a instituição não merece isso. Pessoas desse nível deveriam ser expulsas, deveriam ser retiradas mesmo. Capitão, para a gente encerrar a entrevista, a gente já está com o nosso tempo já quase se esgotando. Qual a mensagem que você quer deixar aí? Mensagem para hoje? Para hoje. Por dias de namorados? É. Evitem beber e dirigir para poder casar, ter filhos, uma família, constituir uma família, porque pode ser que acabe hoje o relacionamento com a morte separando, né? Olha! Mais um recado aí para a dona Candice, que está em casa. Eu já cheguei em casa, filho. Olha, recebeu o recado. Esse cara é dos meus, bora. Capitão. Capitão, obrigado. Capitão. Ele faz acontecer, outro mundo. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Suelen Lobato, a jornalista Suelen Lobato, que está indo agora para Carnal Bais, ouvindo o programa. Ana Maela, Pedro no Valante, Jean Suelen, Natália Lagreca e o deputado Felipe Maia. Um beijo para o Dr. Carnau Bais e ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. Natália Lagreca, comemora aí a noite do namorado em Carnal Bais. Obrigada, capitão, pela sua presença aqui, viu? Boa noite. Eu quero deixar o versículo do dia que fala sobre o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira fácil, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Feliz dia do namorado. E para o meu amor, para o Henrique Braga. Um beijo, Bertone. Eu também, um beijo. Volta elas agora. Estou chegando em casa. Faltou. Não tem, não tem.